Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. Estamos começando mais um programa Boas Novas no ar, vai ser um programa muito especial para você hoje. Eu não sei se você se deu conta, mas as mulheres estão tomando conta do mundo. Você vai conhecer um pouco sobre a mulherada que comanda a produção aqui da Rede Boas Novas. A gente vai falar um pouco do making of, de cada programa que você assiste diariamente aí e conhecer um pouco do dia a dia, do trabalho por trás das câmeras. Mas antes, deixa eu mostrar um outro trabalho por trás das câmeras, que é o trabalho que você participa. É o trabalho dos semeadores da Rede Boas Novas. Eu quero falar com o Ronaldo. Né, Ronaldo? Além do trabalho por trás das câmeras da produção, tem o por trás dos telefones, dos celulares. São as pessoas que ligam, participam, que oram e que semeiam na Rede Boas Novas. Esse é tão importante quanto o de trás das câmeras e de produção na frente das câmeras. Não é verdade, Ronaldo? Com certeza, André. E também como você acabou de falar aí, as mulheres também estão na frente dos semeadores, com certeza. Ah, pode colocar aí uns 80, 85% só de mulheres. Que é incrível! 80%? É verdade, estão mandando muito. Rapaz, olha só. E pode mandar mais oferta ainda para Boas Novas, que é bem-vindo, né? Eu não sei se no final da história lá é o homem que vai lá para o banco semear. Toma aqui, meu carneiro, meu marido. Olha aí, a mulherada vai te bater hoje aqui. É a mulherada. Era que nem aquelas que pagam, tá pensando que elas estão comandando. Inclusive, olha aqui, não tem jeito ali. A Cirliana Duarte Garcia, lá de Macaé, Rio de Janeiro, também se tornou semeadora com 20 reais. Ela se tornou semeadora através do débito no seu cartão de crédito, né? Porque Deus abençoe, então, a irmã Cirliana já comprovando o que eu acabei de falar, não é isso? E o programa hoje com certeza vai ser muito bom e eu tenho certeza que várias mulheres vão ligar também durante o programa e vão se tornar semeadora. Nós estamos aqui aguardando. Olha, a mulher gosta muito de WhatsApp, Ronaldo. É bom a gente falar do canal de WhatsApp para conversar, que é uma coisa muito interessante. Você 24 horas está assistindo a nossa programação, não quer ligar, às vezes é inteira urbana, não tem crédito, ou quer facilitar mesmo o contato, anote o WhatsApp da nossa central de semeadores e fala, olha, quero me tornar um semeador. Você terá um atendimento via áudio, via texto, como você achar mais interessante pelo WhatsApp, né, Ronaldo? Fica 24 horas ligado nesse número. É verdade, André. Me dá trabalho, vai. Dá trabalho para o semeador, não tem problema. É bem-vindo, é um prazer falar com todos os telespectadores e mais ainda alegria quando se torna um semeador da Boas Novas para que esses programas, né, que vai ficar, os convidados de hoje vai ser sobre isso, as convidadas, né, vamos corrigir aqui, vamos falar sobre isso, não é isso? As produtoras dos programas aqui da Boas Novas. Então, para ter mais programa com mais qualidade, vem semear. É isso aí, vem semear. Obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Para todas as semeadoras do Brasil, ele falou, 80% dos cadastros de pessoas que contribuem com a rede Boas Novas são mulheres. Que isso, hein, macharada? Os homens estão por trás, a gente tem que ligar, participar, aumentar a contribuição e fazer mais volume aí para equilibrar esse negócio. Mas aqui também na Boas Novas é desequilibrado, aqui as mulheres comandam o mesmo. A gente vai para um rápido break e daqui a pouco você que conhece, não tem as meninas do Jô, é as meninas da Boas Novas. Você vai conhecê-las no próximo bloco. Não sai daí. Quero que você conheça um pouco das coordenadoras de produção da rede Boas Novas que fazem acontecer tudo o que você assiste, Nathalia, na sua casa. Quero apresentar a Letícia da Rocha, ela é coordenadora de produção. A Adriana Reis, coordenadora também de produção aqui da rede Boas Novas. E a Daniela Azevedo, coordenadora. Claro que cada uma delas faz um núcleo ou programas específicos. Primeiro, meninas, obrigado pela presença de vocês aqui no Boas Novas no ar. Estão nervosas? Não. Já acostumamos com as câmeras, né? Não na frente, atrás. Deixa eu começar. Letícia, quais são os programas que você hoje fica responsável para fazer acontecer aqui na Boas Novas? Eu estou responsável hoje pelo Boas Novas no ar, que é isso que a gente está fazendo, e pelo Antenados na Geral, que é um programa com pastores. É um debate entre pastores. Adriana, você está com... Eu fico com cabeça para cima, com voz mulher e com tudo mais, que vamos voltar a gravar agora no início do ano, com a sua linda e maravilhosa esposa. Mas você vai ser coisa de verinova aí que estão inventando. E Dani, você está hoje responsável por quais problemas? Isso, eu sou responsável pelo espaço feminino, que é apresentado pela Luana e a Tereza, e também com o Galeria Clipe, com o Lincoln Lira. Deixa eu começar com a Dani, que foi a última, ela falou um pouco dos produtos. Como é que faz para inserir o nosso nome na lista da panelinha das pessoas que consomem as receitas que são feitas? Porque me sabe que rola uma senha, né, que distribui senha. Tem isso ou não? É a história da comida que é feita aqui. Olha, o pessoal até tranca a porta do estúdio, porque a gente não consegue entrar. Já aconteceu mesmo? Já aconteceu. Quando a receita é muito gostosa, o pessoal fica lá dentro, meu Deus, tem que distribuir senha, porque realmente, eu falo às vezes para o chefe quando eu vou agendar, olha só, tem como você fazer uma quantidade um pouquinho maior do que o previsto, porque a nossa equipe é grande, a galera chega junto, mas a galera que participa com a gente, os chefes são muito gente boa, eles sempre fazem coisas maravilhosas. Eu acho que de todos os programas que hoje a gente faz ou está representados aqui, talvez o mais antigo é o Espaço Feminino, junto com o Cabeça, eu acho. Com Cabeça, é isso. Eles nasceram juntos, né, é o mais antigo da casa. E o mais novo, talvez o mais novo, são o Antenados na geral. E o Boas Novas, eu acho que é o programa mais recente da grade, né? Sim, a gente começou a exibir em junho, dia 5 ou 6 de junho desse ano. Tem poucos meses, não tem nem um ano ainda de programa. Verdade, mas estamos chegando nesse primeiro fim de ano, né, do Boas Novas lá. Está sendo um programa muito interessante, eu quero que você conheça um pouco dos bastidores de o que a gente tem que fazer para colocar esse programa no ar. Veja só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rola uma integração ali de cenários, né? O pessoal aqui assiste e conhece um pouco, né, parte do cenário, na verdade. A gente, aqui no Estúdio 2 da Rede Boas Novas, aqui fica o cenário do Boas Novas. Eu vou entregar, o pessoal não gosta de entregar, não, porque, pô, André, fica parecendo feio e tudo. Eu posso ficar em pé? Pode, meninas, entregar um pouco? Claro. Esse aqui é o Estúdio 2, a gente está na frente, esse espaço aqui, fica bem na frente da boca de cena, que a gente chama, do cenário do cabeça para cima. Quer ver? Se você se vir um pouco ali no cenário, dá para ver um pouco do teto ali, do pé direito, do cabeça para cima. Então, a gente está no Estúdio 2, que acontece, aqui fica o cabeça para cima, fica o Boas Novas no ar, tem outro programa que é feito no cenário, Antenados, Voz Mulher, Voz Mulher, é tudo feito, a maioria das coisas são feitas aqui, então, Voz Mulher e Antenados também nesse mesmo espaço. Nesse mesmo estúdio tem o espaço feminino, que o Ronaldo fica em parte dele, mas tem como dar uma geral atrás para você passar de um cenário para outro? Só para ilustrar para o pessoal. Então, a gente, olha, a gente do outro lado do estúdio fica o espaço feminino, com algumas coisas amutuadas dos cenários aqui, e aí ele vai viajar um pouco, você vai ver aí a entrada, esse é o fim do cenário do espaço feminino e o começo do cenário do Boas Novas no ar, que é onde nós estamos aqui. Boas Novas no ar, ele é montado, né? Toda quinta, explica o pessoal um pouco, Letícia, já que a gente mostrou um pouco do Boas Novas no ar, como é que é um pouco da produção e da engenharia que tem por trás dele mesmo, de montar e desmontar, enfim. Sim, a questão da montagem, por exemplo, os meninos levam aproximadamente, se eu não estiver errada, uma hora e meia para montar e desmontar esse cenário. Então, por conta dessa logística, por não ser um cenário que a gente consiga montar tão rápido e desmontar tão rápido, a gente acaba tirando um dia inteiro só para gravar o Boas Novas no ar. Hoje, por exemplo, a gente já gravou... Que é toda quinta, geralmente, né? Isso, quatro, cinco programas. Esse aqui é o quinto programa, acho que é o de hoje, o quinto, sexto programa de hoje. A gente gravou bastante coisa hoje. A gente faz uma maratona de Boas Novas no ar, né? E aí a gente tira, literalmente, o dia inteiro para gravar, a gente começa a gravar por volta de 10, 10, 15 da manhã, mas toda essa programação já começou na semana anterior. Se hoje é quinta-feira e a gente está gravando, quinta-feira já começou a programação para a semana seguinte, a escolha dos convidados, dos temas. Mas, normalmente, os nossos convidados, né? Por exemplo, esse vídeo que a gente viu dos bastidores do Boas Novas no ar, a gente já começa a produzir também com antecedência, ver os vídeos, as fotos, tudo que tem a ver com os nossos convidados já na semana anterior ou no decorrer daquela semana. Para que no momento em que o nosso convidado esteja aqui conversando com você, André, já esteja tudo pronto. Todos os vídeos, fotos, conteúdo... O Antenauz é um programa um pouco mais complexo. talvez, não sei se é complicado, como seria a palavra para descrever, mas são quatro convidados por programa, né? Então, telefone bombando, né? E além de serem quatro convidados por programa, né? Um programa que a gente grava segunda, terça e quarta, diferente do Boas Novas no ar, que a gente se programa para gravar um dia inteiro. O Antenauz, não. O Antenauz a gente grava segunda, terça e quarta, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Quatro convidados por programa. Fora os temas, né? Tem dia que monta de manhã, grava, desmonta e mais para tarde monta de novo para gravar de novo. Segunda e quarta são dias que são bem corridos, porque o primeiro horário é o do Antenauz, então 10 horas a gente tem que estar gravando o programa, porque logo na sequência tem o cabeça para cima e aí depois a gente tem o jornal e aí volta com o Antenauz. e no final do dia a gente está gravando também, então assim, é uma logística que a gente não pode bobear, né? A gente tem que ficar ali, senão a gente atrasa a gravação dos outros programas. Se não tem um diretor que fala alto aí, tem um megafone aqui, de vez em quando a gente ouve, se ele quiser falar aqui, ele fala, vamos gravar! Ele grita assim, é meio complicado o negócio. E claro, lembrando que a Letícia, ela coordena todo um núcleo de produção, tem toda uma galera por trás que faz tudo acontecer, sensacional, que inclusive, vou ter palmas para todos vocês, está todo mundo aqui um pouco por trás aqui, parabéns, obrigado pelo trabalho de todos vocês. Deixa eu passar para a Adri, a Adri, cabeça para cima talvez seja, enfim, um dos mais antigos, a gente tem uma rotatividade também de apresentadores, né? Por um tempo teve, enfim, até no Antenauz e tudo, hoje tem, às vezes minha mãe está aqui, ela faz, Celeste, o Paulo, e os convidados são convidados também de alta, né? Não, o cabeça para cima, assim, eu digo que é uma produção muito bacana porque, assim, eu fico mais inteligente, porque são assuntos muito relevantes, né? E, assim, o nosso maior desafio, que como você às vezes convida médicos, engenheiros, às vezes as pessoas têm imprevisto, então, olha, infelizmente eu não vou poder estar no programa amanhã. E isso acontece muito em televisão, não é? Muito. Então, assim, a produção... Não, ainda nem amanhã, amanhã está generosa. Hoje teve, não vai dar para ir agora. É. Então, assim, aí a produção corre atrás, em cima da hora, ela não vai poder vir, vamos mudar o tema, não vamos mudar o tema. Então, assim, é um programa maravilhoso de produzir, mas é trabalhoso, né? E, assim, graças a Deus eu tenho um estagiário maravilhoso que trabalha comigo, o Vitor Hugo, que ele não está aqui. Eu queria agradecer que ele está me dando, assim, uma super ajuda. E é um programa muito gostoso de fazer, como eu falei, porque a gente fica por dentro de todos os assuntos e a gente leva para o pessoal de casa assuntos que, às vezes, as pessoas, elas, nossa, eu não sabia que acontecia isso, que podia acontecer aquilo. E a gente deixa as pessoas por dentro das coisas que estão acontecendo diariamente. Deixa eu mostrar para o pessoal, a gente também fez um make-off para mostrar para você um pouco de como é feito o programa Cabeça para Cima. Veja só. Olá, sou Paulo Leonel, sou o diretor do Cabeça para Cima. Cabeça para Cima começou semana passada. O de hoje começou na semana passada. Nós nos reunimos, a minha equipe de produção se reúne comigo, a gente escolhe os temas da semana seguinte, nós fazemos um brainstorm, fazemos pesquisa, desenvolvemos aquilo que nós queremos falar e aí tudo o que a gente pensou para o programa de hoje vai para um roteiro, vai para uma pesquisa, que vai para a apresentadora, com cartela, convidados, as pessoas foram chamadas e eu vou descer com vocês para mostrar como é que funciona o meu dia a dia. Saio da minha salinha e vou até o estúdio para poder encontrar os convidados. Então aqui a gente recebe os convidados do Cabeça para Cima, eu vou fazer o briefing do programa com eles, vou explicar como funciona, o que precisa fazer lá dentro e depois vocês vão vê-los dentro do estúdio, já preparados para o programa. Bom, a gente chegou no estúdio, esse aqui é o estúdio 2, onde a gente grava o Cabeça para Cabeça para Cima, Celeste, doutor Fernando, Celeste, por favor, doutor Fernando, Céu Vicente, Celeste, por favor, Vicente, Céu Érica, por favor, Érica. Bom, aí tudo pronto, a gente fecha essas portas para que não vaze o som. E aí eu tenho, galera, o meu grito de guerra para começar a fazer o Cabeça para Cima todos os dias. E eu, desde que estou aqui na Boas Novas, eu faço isso, já são 10 anos, que é o seguinte... Vou gravar, hein! Bom, se vocês já estão vendo o Making Off, provavelmente já viram isso na Boas Novas. Aqui é a Switcher, onde os diretores de programa ficam para dirigir os programas. Um operador de caráter, operador de corte, operador de TP, operador de áudio. Daqui a gente vê tudo lá dentro, como funciona e bota para quebrar. É isso. É incrível. Eu estou sentado aqui, elas estão assistindo o vídeo aqui também no Retorno do Quintena. Está avermelhada essa imagem, não sei o que, ela não para toda hora. Mas vem aqui, tipo, eu estava aqui, gente, quanto tempo tem um minuto? Aí ela disse, não, tem dois minutos e três minutos. Tem que parar, para isso ou não? Não dá, é full time. Vocês assistem televisão vendo um pouco disso? Caramba, ih, deu furo, não preto isso aqui. Acaba tendo um olhar crítico, não dá, não dá para desligar o botãozinho, não. Vendo outros canais, nossos enquadramentos, a gente acaba tendo... Tem semana, sai com o namorado, vai para o cinema, não, corta... Eu tenho a sorte que meu noivo é da área, então a gente meio que conversa... Não, é pior ainda, então. Não, você não assiste em filme, vocês criticam em filme, né? Dois críticos comendo pipoca no cinema falando... Vamos para os créditos ver quem fez aquela imagem, quem foi o diretor, né? E é legal que, principalmente no Brasil e aqui no Rio, então, a gente estava falando, nesse mundo de televisão, meio que todo mundo se conhece. A Boas Novas em si, a gente já viu muita gente até no make-off, que nem trabalha mais aqui porque existe uma rotatividade muito grande, porque existem muitas produções e televisões aqui. Então, vai para cá, vai para essa televisão. Então, meio que a gente tem amigos em tudo que é televisão aqui, né? Ou já passaram pela Boas Novas, voltaram pela Boas Novas e foi muito legal um pouco desse contato. Deixa eu estourei um pouquinho aqui, ó. A Letícia Jantandre está estourando aqui. É um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Quero também ouvir um pouco da Dani. Eu acho que o Espaço Feminino... Enfim, porque antes era a Marcia e teve agora a mudança de apresentação no Espaço Feminino, mas existia também, né? Eu acho que em termos de formato e tudo, o Espaço Feminino é o programa de maior vida na Boas Novas. Porque antes de chegar no Rio de Janeiro, ele existia com outro nome, talvez, enfim, antes de a gente produzir aqui no Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouco também sobre essa mudança que a gente teve há pouco tempo, né? Na apresentação do Espaço Feminino. E, claro, o dia a dia para fazer um dos programas também que é muito complicado. Porque além de papo, tem música e tem comida. Quando você volta com comida, o negócio complica um pouco também. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Hoje a gente está mostrando um pouco para vocês, no make-off dos bastidores, da produção aqui da Rede Boas Novas, com a Letícia, a Adriana e a Daniela. São coordenadores de produção de praticamente todos os produtos que nós fazemos aqui, de programas feitos aqui no Rio de Janeiro. E a Daniela, ela coordena e também produz diretamente o Espaço Feminino. Eu falei no último bloco, talvez, nos programas, enfim, de maior, longa vida. Passou agora por uma mudança de apresentadores. Agora, ele tem o espaço, além do debate que talvez os outros programas têm, ele tem algum nível a mais, talvez, de dificuldade pela questão de cozinha. Eu não sei. Quando tem cozinha, é um pouco mais complicado. E fala, o cara traz o negócio pronto, fica pronto na hora. Às vezes sai ruim, o apresentador tem que fazer cara de bom. Fala a verdade. Vou ter que revelar tudo, né? Tem comida ruim de vez em quando? Tem. É, eu imagino. Eu imagino. Tem, porque, assim, tudo vem muito do paladar de cada um, né? Às vezes vem uns chefes que são veganos. Aí os convidados, poxa, podia ter um churrasquinho hoje, uma sobremesa. De gato, pô, top. Então, assim, é muito difícil agradar a todo mundo. Isso vai muito da área de atuação do chefe. Mas a gente já ficou bastante saindo de custo na cozinha, porque às vezes a receita não dá certo. Isso que é ruim. Isso que é falado, que está totalmente errado e tem que... É, a gente teve uma vez um pavê que o brigadeiro não chegou no ponto, na hora de botar o biscoitinho, o biscoito afundou. E aí, vamos para o intervalo, a gente tentou improvisar. Olha, se você fizer de outra forma, vai dar certo, né? Porque não tem como. A gente tem que sair pela direita e improvisar na hora. Mas, realmente, os dias de cozinha são bem mais complexos, até pela pré-produção. A gente tem que deixar a mesa ampla, toda pronta, né? Que são os potinhos com os ingredientes adiantados. Até porque o tempo de programa é uma hora e a cozinha é de 15 minutos. Então, para você pensar em uma receita para fazer em 15 minutos, tem que ter bastante coisa adiantada. Não, já eu entrei aqui de vez em quando, o pessoal está montando coisa e já tem cozinheiro fazendo a comida até bem antes de começar. A gente pede para os chefes chegarem uma hora e meia antes de começar o programa para organizar toda essa demanda de cozinha. Caramba, a gente vai ver um pouco de como é feito o espaço feminino. Veja só. Ainda comendo, tá vendo? Eu estou roubando o ingrediente da outra receita já. O mais importante de tudo é você pegar o momento do... Atenção, vamos ao início do programa. 3, 2, 1... Gravando! E mais uma tarde aqui, abençoada, com você no Espaço Feminino. Olha, assistam o programa Espaço Feminino porque os temas são um melhor que o outro. Abençoando você, mulher, e abençoando toda a família com receitas, artesanatos e super... É super divertido, você não pode perder. Um beijo para vocês, muito obrigada e até o próximo Espaço Feminino. Eu terminei até um programa agora, né? Isso, calma. Interessante, mostrou uma imagem da suíte, eu vi a Nathalie... Quem é que estava, acho que já disse... Vaninha, do carácter... Vivi, Ladisinha... É empoderamento mesmo. A Verônica fica no TV às vezes... É empoderamento feminino. Porque para botar no ar um programa, o pessoal não sabe o que traz, mas enfim, temos aqui um, dois, três, quatro câmeras, tem assistente, tem áudio, tem tudo. Umas 20 pessoas diretamente envolvidas para você assistir isso, que você está assistindo agora, né? É gente demais e elas que coordenam tudo isso, tem o Paulo também que está lá dentro hoje dirigindo o programa, que fala, enfim, com a gente e claro, os produtores, estagiários, todo mundo, gente, trabalha duro para você, para fazer programa todo dia. Lembrando, por exemplo, segunda-feira tem programa gravação de manhã cedo, deixa tudo produzido na quinta ou na sexta, tem isso também. Se é dia de gravação na segunda, você tem que deixar pré-produzido, às vezes, enfim, trabalha no sábado, no domingo, no WhatsApp, no WhatsApp acabou para você, na frente semana acabou, não dá mais. Convidado, às vezes, manda mensagem meia-noite, olha, não vou poder estar amanhã de manhã, ui, meu Deus, como assim? Tira a zona, tira a zona aí também. Verdade. Aí você já trabalha muito, já, então indica alguém, já no domingo mesmo à noite, já manda, já tenta. Tem que passar sempre no plano B. Exatamente, a gente não pode ficar na mão, né? Ainda mais assim, agora com essa mudança de espaço feminino da apresentação, né? Eu acompanhei a Márcia praticamente todo o tempo que ela esteve aqui, eu tenho nove anos de Boas Novas e o espaço feminino, acho que tem 11 anos aqui no Rio. Isso. Então, eu cheguei no programa número 400 e pouco, já estou em 2300. Então, assim, agora com a Luana e a Tereza, a gente fica muito preocupada com isso. Vamos pensar sempre no plano B? Então, assim, quando a gente tem cozinha de manhã, eu falo, meninas, vamos deixar uma receita de stand-by, caso o chefe não apareça, porque às vezes eu boto elas para ele para a cozinha também. Me coloca também, se você estiver aí, faça uns ovos fritos que vocês vão, é um negócio maravilhoso. Antes da gente acabar, eu tenho um minutinho, eu quero só chamar, tem parte aqui, só tem, o pessoal da produção ou estagiário? Entra aqui, gente. Os estagiários, né? Entra aí. Os estagiários. São pessoas que ajudam a gente a produzir também. Entra aí, entra aí. Vem aqui por trás aqui, ó. Ajuda aí. Rogério, vai ficar comigo lá no Galeria e no Espaço. O Lucas, com a Letícia. Com a Letícia. Esse aqui é o grande Vitor Hugo Américo. Ele fazia bolsas agora, está produzindo também, programa de televisão. Esse aqui é o meu grande amigão. Esse são os caras. Essa galera aqui, claro, junto com uma equipe também lá de cima, enfim, os camas, o pessoal da técnica, produzem todo dia o conteúdo que abençoa, que entra na sua casa, que você assiste, que você tanto gosta. Por isso, a gente queria mostrar um pouco da cara deles aqui, honrá-los. E obrigado, tá, gente? Vocês são feras. Obrigado pela coordenação, pelo trabalho, pela relação do dia a dia nosso aqui. É muito bom ter vocês do nosso lado, tá bom? Obrigado pela presença. E a gente já termina o nosso Boas Novas Noir de hoje. Gostou do programa? Nos futuros, a gente vai mostrar um pouco mais também do dia a dia da Rede Boas Novas, que você também ajuda a fazer conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Deixo a abenção aí. Até a próxima Boas Novas Noir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.